Fala, Tanquinho e Tanquinha! Hoje, a gente abriu uma caixinha no nosso Instagram e as pessoas podiam mandar perguntas. E uma das perguntas era por que é tão difícil formar novos hábitos? Eu comecei a escrever sobre o assunto, que é um assunto de extrema fascinação pra mim e pro Rony, só que tava ficando muito extenso e percebi que não cabia naquele canal de divulgação, nos stories, as pessoas iam pular, não iam ler, eu tava ficando com os dedos cansados de digitar, e talvez não passasse toda a nuance que eu queria. Então, resolvi fazer esse áudio aqui pra vocês e vou divulgar aqui pra vocês do Telegram e também pro pessoal do WhatsApp, que a gente tem os grupos VIPs lá. A informação é basicamente a mesma, tá? Mas o importante é saber que no seu aplicativo de comunicação favorita, seja o Telegram, seja o WhatsApp, você vai ter acesso a esse conhecimento. Então, vou quebrar um pouquinho aqui em pedaços menores pra você saber do que eu tô falando. O primeiro ponto é que é muito difícil quebrar hábitos. e é muito difícil formar hábitos. Mas isso não precisa ser dessa maneira, tá? Dá pra facilitar esse processo. Existe uma frase que diz que as correntes do hábito são leves como plumas, que vão montando uma sobre a outra, uma sobre a outra, uma sobre a outra, conforme você vai repetindo. E depois, com o passar do tempo, elas ficam tão pesadas quanto o laço, né? É a repetição que traz esse peso a elas. A frase não é exatamente essa, estou parafraseando, mas é pra você entender a ideia de que fazer uma ação uma vez não muda muito a sua vida. Porém, fazer ela repetidas vezes vai sim ter uma influência poderosa. e não só em termos dos comportamentos que você adota, mas também em termos da sua identidade. Esse assunto de formação de hábitos se tornou bastante popular nos últimos anos, especialmente com a divulgação de um livro que muita gente já ouviu falar, O Poder do Hábito. E esse livro, o maior mérito dele foi quebrar o hábito em três partes, tá? Um gatilho, uma rotina e uma recompensa. Eu vou explicar brevemente aqui. A ideia não é se aprofundar nas ideias desse livro. Um gatilho é alguma coisa, alguma situação que ativa a rotina. É algum chamado. É um gatilho mesmo, algo que dispara um comportamento. A rotina é o comportamento em si. É isso que a maior parte das pessoas chama de hábito. E a recompensa é o que você obtém disso. Então, vamos supor que depois do almoço você sempre gosta de comer um doce. Tem um chocolatinho sempre à mão e você o consome. O gatilho seria justamente terminar de almoçar. A rotina seria pegar na... Por que tem uma bomboniera em cima da sua mesa, você pega um bombom e o consome. A recompensa é a sensação, o gostinho doce na boca. Isso seria quebrar o hábito em uma parte menor, tá? O gatilho, a rotina e a recompensa. Se você faz isso uma vez e você nunca fez antes e nunca faz depois, não vai ter grandes impactos na sua vida. Porém, se você faz isso todos os dias, você vai descobrir que é bem difícil parar com esse costume. tanto porque você vai tendo, no caso do açúcar, da questão fisiológica da comida, do sabor doce, uns circuitos de recompensa internos no seu cérebro, ativados por isso, né? Então, o seu cérebro fica viciado nesse estímulo. E se a gente fosse falar de neurotransmissores, a gente falaria de dopamina, por exemplo, tá? Mas a gente não vai se aprofundar nessa parte fisiológica aqui. Quanto porque sempre que você terminar de comer, você vai ter o mesmo gatilho que você tinha antes. Então, vamos supor que você terminou de comer e hoje decidiu que não vai mais comer esse doce, que você quer cuidar mais da sua saúde, do seu peso, alguma coisa assim. Vai ser muito difícil resistir. Você vai precisar de uma energia, de um esforço consciente pra isso. Por quê? Porque o gatilho tá lá. Terminei de comer, cruzei os talheres, eu como doce. E você consegue resistir. Você não é uma vítima desse hábito. Você não tá presa. Se isso fosse verdade, né? Se a gente fosse uma vítima dos hábitos, imagina uma pessoa que tem uma adicção, um vício, viciado em alguma droga, alguma substância ilícita, alguma alcoólatra, uma pessoa com dependência química. Ela nunca ia conseguir quebrar o hábito. Então, o açúcar a gente consegue também. Mas exige energia, exige atenção, exige você quebrar essa rotina, dado que você já tem o gatilho. E ele vai continuar presente. Eu continuo me esforçando aqui pra não aprofundar demais em nenhum tópico, em vez disso dar uma visão geral dos hábitos, pra você sair desses áudios, desse conjunto de áudios, com uma lição, um aprendizado prático pra sua vida, tá? Então, em vez de aprofundar novamente nesses temas, quero te falar sobre o que a gente já descobriu que é mais positivo em termos de formação de hábitos. Em vez de quebrar os hábitos, você pensar, puxa vida, eu preciso quebrar esse hábito e você todas as vezes resistir a comer esse doce, a gente pensa em substituir a rotina, porque o gatilho vai estar lá. Só que em vez de você, por exemplo, consumir esse chocolate, você pode tomar uma xícara de café ou uma xícara de chá. E claro, também dá trabalho. Mas é muito importante que os hábitos não sejam negativos, tá? Parar de comer doce depois do almoço não é um hábito. Tomar uma xícara de chá depois do almoço é um hábito. Então você consegue construir e, novamente, a corrente desse hábito, né? De tomar a xícara de chá no lugar do doce, né? Tomar a xícara de chá logo após o almoço vai ser leve a princípio, você vai precisar de um esforço, sim, mas depois de um tempo você vai tornando isso uma coisa mais automática. Então, pensa sempre que você quiser quebrar um hábito em não quebrar o hábito, né? E sim em substituir a rotina. E você vai ter uma recompensa diferente, talvez o gostinho do café, talvez a sensação de uma bebida quente nas suas mãos. Enfim, a recompensa vai variar, obviamente, né? Dependendo do hábito. Mas, é importante perceber que não existe esse hábito negativo. Esse é o ensejo principal desta mensagem. Muitas pessoas, quando resolveram parar de fumar, não sei se vocês sabem, mas no século XX, no começo dele quase ninguém fumava, durante um bom período dele, praticamente metade dos adultos fumava em países como Estados Unidos. E no final dele, esse hábito foi sendo diminuído, né? E muitas pessoas conseguiram parar de fumar, que é uma adicção muito forte, fazendo justamente essa troca. Eu mesmo tenho familiares que escutam as histórias, né? Isso foi antes mesmo de eu ser um adulto. Mas que, cada vez que tinham vontade de fumar, pegavam uma balinha ou um chiclete e consumiam. no caso, não pararam totalmente com o gatilho. O gatilho era, às vezes, pô, vendo o jornal à noite, meu avô fazia isso, o Jornal Nacional, não sei qual era o nome do jornal, talvez fosse o Jornal Nacional mesmo. À noite, depois de jantar, ele ficava fumando. Em vez disso, ele trocou por comer uma balinha, né? Um docinho. Não quer dizer que você, que esse é um hábito muito melhor, mas, pra ele, foi uma troca justa. E não quer dizer que você tem que trocar o doce pelo cigarro, pela bebida ou pelo café, mas sim entender que esse dispositivo já foi usado por muitas pessoas pra vencer as adicções, né? Quebrar hábitos. Um exemplo simples é de pessoas que, às vezes, estão em círculos sociais e que, puxa, deu sexta-feira à noite, eu vou pro bar com meus amigos e a pessoa decide que ela não quer mais beber. Talvez ela tenha que quebrar essa rotina, né? Esse gatilho de ir pro bar. Aí, o que ela pode fazer? Chamar esses mesmos amigos pra uma atratividade, jogar boliche, ir ao cinema, conversar qualquer coisa que seja, dar uma volta no parque e na academia, qualquer uma dessas coisas, pra não ir no bar. Porque no ambiente do bar, sentada na mesa, vai ser mais difícil pra ela resistir. Muita gente acha que tem que ser sofrido quebrar os hábitos, que ela tem que ir lá mesmo e tem que aguentar e, às vezes, tem até uma pressão social disso, mas, na verdade, não. Você não precisa dificultar a sua vida, tá? Você pode facilitar mudando, por exemplo, esse comportamento. Então, isso também é um lembrete de que você pode facilitar. Você não vai trocar sexta-feira à noite e ficar em casa olhando pra garrafa de bebida, nesse exemplo, e torcendo pra não beber. Você vai colocar outra atividade num lugar disso. Você não vai pro bar e vai simplesmente tentar resistir. Você vai trocar o hábito, colocar outra rotina num lugar. Faz sentido? Isso tudo só pegando pedacinhos de fragmentos do que aquele livro do Poder do Hábito ensina, né? Tem um outro livro que eu também gosto bastante sobre formação de hábitos, acho até melhor, na verdade, que chama-se Hábitos Atômicos. E um dos pontos mais interessantes que esse livro traz é justamente o conceito de identidade. Então, muitas vezes, o que a gente faz, os hábitos que a gente tem, estão ligados à nossa identidade. Como assim? Vamos supor que você sempre foi uma pessoa acima do peso, que não se deu muito bem nos esportes, sempre lutou com essa parte da sua vida. Eu já fui essa pessoa também. E, a princípio, mesmo que você emagrecer e começar a ir na academia, por exemplo, você não vai mudar essa identidade imediatamente, porque foram anos, às vezes, décadas, em que você se associou a esse estigma. Você pensava, eu sou uma pessoa gordinha, que não tem aptidão dos esportes, odeio a academia, para mim é mais difícil. Você criou essa identidade na sua mente. Mesmo que você, talvez em poucas semanas, com o método comprovado, por exemplo, seguindo alguns dos nossos programas como o método moda, você emagrece e começa a ir na academia, porque se sente mais disposta. Mas você não vai mudar a identidade imediatamente. Por outro lado, se você consegue ir na academia duas, três vezes por semana, não precisa ser todos os dias, não precisa se matar de exercício, mas só o fato de ir fazer uma coisa ou outra duas, três vezes por semana ao longo de um ano, dois anos, três anos, e não se assuste com o horizonte de tempo. Estou só dando um exemplo para simplificar. Para cada pessoa, o tempo que demora é diferente. Você começa a olhar, olhar objetivamente para a sua vida e falar, eu sou a pessoa que vai na academia todas as semanas. E aí, você primeiro tinha uma identidade de pessoa que não vai, e isso moldava seus hábitos. Para você, era mais difícil se motivar para ir treinar. Depois, os seus hábitos foram tão fortes, você seguiu isso por um bom tempo, por muitas semanas, e eles moldaram você, moldaram a sua identidade. Então, você fala, eu sou a pessoa que vai à academia. Depois de um tempão com você se olhando no espelho, comprando roupas menores, voltando a caber nas roupas antigas, recebendo elogios das pessoas e até mesmo do parceiro, da parceira, você começa a acreditar. Não, eu sou uma pessoa em forma. Seu médico, olhia seus exames, você fala, eu sou uma pessoa ótima de saúde. Não tenha mais problema com peso. Mas você precisa conseguir se manter nisso. Porque se você fica preso ou presa num ciclo de emagrece, engorda, começa um hábito para um hábito, você não tem tempo hábil de criar essa identidade. E é muito importante o tempo, a repetição para a formação de hábitos. Tem pessoas que querem acelerar todos os processos, a gente busca eficiência. Só que algumas coisas na natureza não são assim. É como na famosa frase, você não consegue juntar nove mulheres e produzir um bebê em um mês. Leva nove meses para se fazer uma criança. E acabou. Não tem discussão, não tem eficiência maior. A formação de hábitos é a mesma coisa. A gente precisa deixar o tempo agir. Só que se você estiver fazendo os hábitos certos, o tempo está a seu favor e não contra você. Por fim, algumas medidas e ferramentas que podem acelerar o processo. A primeira é um pouco comportamental, vem da psicologia comportamental, que é basicamente você usar a vara ou a cenoura. Como assim? É quando você pensa em motivar, por exemplo, um animal, um coelho a andar na frente, um jumento, um cavalo, enfim, você tem duas opções. Ou você bate com a vara ou você motiva mostrando a cenoura. isso é recompensas ou punições. Então, você pode, artificialmente, sabendo que os seres humanos se motivam a isso, criar uma recompensa ou uma punição. Então, você fala, se eu for na academia seis vezes esta semana, você criar uma recompensa para essa condição, aí no sétimo dia eu vou fazer uma coisa que eu gosto. De preferência, que não seja comer o que você está evitando comer. Pode ser ir ao cinema, pode ser comprar uma massagem, contatar uma massagem, enfim, alguma coisa nesse sentido. A recompensa ou a punição. Então, você pode falar, se eu não seguir a dieta, se alguém mora com você, por exemplo, ao final da semana eu vou dar, por exemplo, 50 reais para você e 100 reais para você. Faça um valor que seja significativo, né? Você falar um real, você vai falar, não faz diferença. Tem que ser uma coisa que tenha uma motivação psicológica. Criar uma recompensa ou uma punição nesse sentido pode ajudar. Mas tem coisas que podem ajudar ainda mais e uma delas é o poder de um grupo. inclusive, na Associação Americana de Psicologia, eles determinam que estar em um grupo motivador, um grupo que realmente orienta você, um grupo no qual você tem apoio, é um dos maiores fatores de sucesso para você criar um hábito. E também o grupo molda a sua identidade. É só você ver as pessoas que têm amigos cuja maior parte do tempo estão, por exemplo, fazendo ciclismo, elas tendem a pedalar mais do que as pessoas que têm um amigo que é um grupo de amigos e que as pessoas apenas se reúnem para comer fast food. Estou dando os exemplos um pouco exagerados, mas vocês entendem que o grupo influencia se todos os seus amigos são fumantes e sedentários, tem mais chance de você ser fumante e sedentário do que se todos os seus amigos forem atletas de crossfit. Faz sentido. Acho que é intuitivo isso também para a maioria de nós. e uma outra ferramenta é prestar muita atenção. Tem um estudo também de psicologia que mostra que 43% de todas as ações que a gente faz no dia a dia são hábitos, são feitas sem a gente pensar. Então, é muito importante prestar atenção enquanto estamos formando os hábitos para a gente conseguir exatamente formar os hábitos que a gente quer e trocar os hábitos que a gente não quer, os hábitos ruins por hábitos melhores. Nesse contexto, estar num grupo pode te ajudar, sim. E estar no grupo, especialmente se tiver alguém conduzindo o grupo, pode ajudar você a observar. A pessoa pode chamar sua atenção. Olha, esse comportamento que você fez não está correto. Na verdade, é importante você prestar atenção para isso para que isso não se torne um hábito. Então, você está indo muito bem na formação desse hábito. Esse incentivo, essa palavra gentil pode te ajudar a seguir o hábito mais vezes, repetir mais vezes e com isso adotá-lo para a vida. Então, essas ferramentas, tanto punição, quanto encorajamento, quanto estar num grupo, quanto prestar mais atenção do que um grupo ou um coach, ou seja lá como você quiser chamar um treinador, uma pessoa de confiança sua para chamar sua atenção para isso, tudo isso ajuda na formação dos hábitos. E agora que falamos sobre por que é tão difícil quebrar os hábitos, como que a gente pode dividir um hábito entre gatilho, rotina e recompensa, a gente falou da importância de você ter hábitos positivos em que você faz algo, em que você constrói algo e não um hábito negativo de parar, de fazer alguma coisa. Mencionei alguns recursos que podem ser úteis, o livro do poder do hábito, o livro dos hábitos atômicos, mencionei alguns estudos, posso colocar referência aqui se vocês quiserem, embora eu ache que quase ninguém nunca lê aqui nesse canal. E depois falamos também sobre a importância do tempo e da repetição e de recursos que podem ajudar, como o poder do grupo e a recompensa e a punição. E agora eu quero fazer um convite para você. A gente está nas vésperas da última turma do Método Moda. É a última turma desse ano, de 2022. E para quem quer terminar o ano com alguns quilos a menos, se sentindo melhor, com mais saúde e com hábitos melhores no lugar, esse é o programa perfeito. A gente vai estar do seu lado, no WhatsApp, por seis semanas. no grupo, motivando você, te ajudando a corrigir os detalhes da alimentação e colocando bons hábitos no lugar. Porque, pela nossa experiência, a gente criou esse programa para quem está desde o absoluto zero, não sabe nada sobre alimentação, sobre saúde e quer ter bons resultados, até quem já sabe um bom tanto, mas precisa de um ajuste aqui e ali, e até quem já sabe muito, só que não consegue fazer. Não tem saber fazer tem uma grande diferença. Então, esse programa coloca isso também como uma das prioridades, colocar a mentalidade em um lugar, organização, para que as coisas aconteçam no dia a dia, dar um direcionamento da alimentação, dar as diretrizes do que a pessoa pode fazer e ter o apoio do grupo também. tudo isso ajuda na formação de hábitos, tem uma base fisiológica, psicológica, científica e vai ser um prazer ter você com a gente se você quer emagrecer e ter resultados. Até o final deste ano, recomendo que se inscreva. A gente não tem previsão de outra turma, tá? E esse é um dos poucos problemas que conta com a nossa assistência de perto, nosso número de WhatsApp pessoal. A gente vai estar lá com você, vai ter reuniões, encontros online, ao vivo. essa é a sua melhor oportunidade de verdade. Então, vou deixar o link aqui embaixo para se inscrever, você pode parcelar até 12 vezes e a vantagem é essa, você faz o programa uma vez, aprende a ficar com isso para sempre e depois leva isso com você. Recomendo demais que você participe, já temos cerca de uma centena de alunos e alunas que passaram pelo programa, tiveram excelente sucesso, você pode ser o próximo ou a próxima. Vai ser um prazer te ajudar de pertinho. Se inscreva no Método Mona. Forte abraço e vamos criar bons hábitos.